10 mil, 10 mil reais ela trabalha lá fora em conquista, só que com 7 mil ela falou que o cara roubou ela. Falou que na sua frente no mesmo jeito. E tem a ver o que com a imunidade do dinheiro? Ai, que mané imunidade? A gente tá falando de escolha outra, a gente tá falando de escolha outra, foi sim. Agora se você chocou um problema com ela e quer trazer uma coisa que não tem nada a ver... Não, 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 não. Se ela tivesse falando com você que ela tava roubando o seu dinheiro, eu ia saber que você ia fazer o que? Você falou que foi pessoal. Ela não para de falar isso. Você foi pra ela, é pessoal agora. Depois que ela falou bem assim, você trocou os 7 mil pela roça. Uma pessoa que fala isso pra mim, não tá sabendo lidar com isso aqui não. Pronto. E virou pessoal, é dinâmica. Acabou. Ela não para de falar que eu roubei os 7 mil dela. E eu não roubei seus 7 mil. Eu não roubei. Acabou. Não, eu tô de boa. Tô de boa. Tá tudo certo. Isso aqui é um jogo. Cada um tem sua opinião e é saber respeitar o outro. Não xingar, né? Só isso. Mas fala que eu roubei também. Não, eu não tô falando que ninguém me xingou, não. Eu xinguei, né? Não, eu não tô falando que ninguém me xingou, ninguém não. Se eu te ofendi alguma coisa, desculpa, mas do meu ponto de vista eu não xinguei. Tudo bem. Eu só expus uma opinião minha, você expôs a sua, respeita a sua. Agora o problema é que fica assim um monte todinho falando assim por trás. Aí quando um... Aí quando um fala, aí vai todinho... Aí vai todos em cima da menina. Não, mas eu sempre falei na cara dela. Porque eu acho que ninguém aqui é um suficiente enxergação. Eu sou homem. Tá na cara dela. Aí tem que ir assim, vai atacar tudo. Não generaliza, Rik. Eu sou homem, eu falo essa cara. Os que atacou ela, você nem um momento me xingou na conversa. Tem que chegar e conversar. O que é que você fala? Eu falo na cara. Eu falo na cara. Eu falo na cara. O que é que você falou isso aqui comigo? O que é que você falou nessa coisa? Você pediu desculpa pros dois, não pediu pra mim? Você pediu desculpa você pra quê? Pode falar, né? Tem que chegar e falar. Eu disse com você pra quê? Você falou pra quem está. Por que a mulher desculpa pra você? Então, pronto, velho. Você tava na roça porque eu fui com o Perninha, né? O que? Você tava na roça porque eu fui com o Perninha. Se fosse ele, eu fui com o Perninha também. Se fosse a Marina, eu fui com o Perninha. E aí? A Marina escolheu o Rik. E aí? Pela segunda vez. E aí, o que? E aí, a Marina veio conversar comigo e a gente se acertou. E a gente conversou. Você não veio conversar comigo. Não vou. Você vira que eu me dá uma patada aqui? Tá pronto. Tá tudo bem, eu faço o seu jogo. Eu tô jogando. Faço o seu jogo, tá tudo certo. Eu tô jogando, tá tudo bem. Pronto. E é isso. Nenhum momento você veio conversar comigo. Só isso que eu tô te dizendo. E nem vou, Erika. E nem eu também vou conversar com você, hein? Então pronto, fica tudo certo. Faz o seu que eu faço o meu e pronto. É isso. É isso. Eu só acho que a gente tá no jogo, a gente tem que se respeitar e pronto. Então pronto. É isso. Pronto. Faz seu papel de fazendeira. Mas nem teve que descorte, hein?